Nervosismo, ansiedade, ai eu não sei explicar muita coisa. Sem palavras, assim ficaram as meninas que participaram da segunda edição do Debut Social. A festa para as 16 meninas foi marcada por um dia de princesa. Presentes, bolo e brindes. Além, é claro, da tradicional valsa. Foi um momento muito especial, uma noite de celebração, uma noite de estarmos coroando todas as atividades que desenvolvemos em parceria com o SEINI, preparando essas meninas, trabalhando o currículo, trabalhando imagem pessoal, trabalhando comunicação, enfim, visando a levar dignidade e respeito para essas meninas. Com os familiares e amigos, as debutantes puderam curtir uma noite inesquecível, repleta de muita diversão. Esta foi uma oportunidade única para as meninas que talvez não tivessem a condição de ter uma noite mágica. Mas o que fica, além de uma linda festa, são os aprendizados. Aprendi sobre gratidão, ética, caráter e é uma coisa que vou levar para a vida futuramente, né? Não é só para agora, futuramente eu levo para a vida. Obrigado.